Eu tô na mira dela Ela tá na minha mira Aí que eu te pergunto De onde vem essa novinha Posso invadir? Posso invadir? Calma, tá muito cedo pra namorar Eu quero saber Se bombando desse jeito Você já tá namorando? Se as mulheres estão atacando? Não, não tô namorando não, mas elas atacam, de verdade Deixa eu dar uns pega lá Lógico E dá pra ver já com esses brincos aí na boca? Dá, eu não vou engolir se engolir Vai engolir ela Vai saber que foi uma que engoliu Uma brilhante recompensa, né? Vamos falar da sua mãe agora Que eu tô sabendo Pra não deixar você sozinho nas noites Que ela te acompanha firme e forte ali Como é que você pega a cara dele? Como é que você pega as gatinhas? Combina depois, né? Combina E ela fica até de madrugada no show? Fica, poxa Enquanto eu não dormi, ela não dorme Nossa Ele agora é só a mina de ouro, né mãe? Tem que cuidar bem aí, ó Eu quero ter uns pintinhos assim Uau Você tá fazendo foto de debutante com tênis vermelho? É Ai que MC mais moderno é esse? É o fã que eu Ela pensa que me engana De boba não tem nada Quero tentação Gente, ele tem mais de 3 milhões de fãs Só no Instagram E olha, eu vou te falar uma coisa Ele faz mais de 3 shows por noite O menino tá ganhando breu, ó Dinheiro, dinheiro mesmo Já comprou a joia, os ouro Mostra, mostra Dá uma olhada aqui Dá um sorriso na nossa câmera Olha como ele é estiloso Pois tem uns brilhantes no dentro Passou no calçadão Do jeito que tá na moda Olha a cara dos meninos Não tem quem não olha E o brinquinho, igual o do Neymar Dos meninos, não quis não? Não Por que que brinco não? Porque é uma coisa mais feminina, eu acho Nossa senhora Segredo, ele pôs brilho no dente Em cima E ele tinha colocado embaixo Só que aconteceu, gente Ele comeu o brilho Não engoli nem vi Eu tô preocupada E aí, você olhou Se esse negócio saiu Eu tenho o costume de passar a língua assim, ó Pra ver, né Que aí eu vou confirmar, né Não, olha Aí eu passei assim Aí tinha caído dois Eu já tinha engolido Você ficou com medo, não? Vai que esse negócio parou em algum lugar Não é possível que caiu Eu não vi Aí eu olhei, eu falei Engoli Menino, vamos fazer o raio-x Eu sou estâmico A hora que bater a fó A chapa lá Como se diz, minha avó Vai aparecer um brilho Brilhando lá dentro Será que esse negócio já saiu? Já deve ter saído, já Você procurou? Não Nem quero Mostra o anel pra gente O anel, olha aqui É escrito M, deixa eu ver M, segui E na outra mão? Outra mão É um diamante E aqui é uma língua Uma língua aí que eu não entendo Que fala que é Jesus Ai, que lindo Você é religioso? Eu sou A história é essa que você fez uma música E colocou o nome do Justin Bieber Pode falar? E de repente Porque você É brincar que você é o novo Justin Bieber Justin Bieber Brasileiro Por isso que eu coloquei na música Ele é legal, alegre Tá começando com tudo Tá arrebentando de fazer show A mulherada tá no pé dele Já estourou, gente Isso te incomoda às vezes? Não Gui, foi um prazer te conhecer Beijo pra sua mãe Vou te dar um conselho Cuida bem desse menino Porque ele é uma graça de pessoa Eu sou um patrão Já não virou de ser bom E o MCB É esse caminho Eu sou um senhor